E aí, pessoal! Enfim, saiu a data da UBMEP 2020, agora, parra, 2021. Vocês verão muitas surpresas aí, até o final do vídeo aí, referente à prova da UBMEP. Vamos seguir aí o vídeo. Vamos lá! A 16ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, UBMEP, já tem novo calendário para 2020. Uhul! A nova prova da primeira fase da competição, que estava agendada para maio, agora será agendada para o dia 22 de setembro, numa terça-feira. Divulguem isso aí, pessoal! Já a segunda fase acontecerá no dia 27 de março de 2021, já o ano que vem. A primeira fase é aqui e a segunda fase é aqui. A divulgação dos estudantes premiados está prevista para acontecer em 15 de junho de 2021. Certo? A divulgação dos estudantes premiados. Então, eu vou divulgar essa data aqui, ou a premiação. Para dar uma disputa para alterá-lo devido à pandemia do novo coronavírus, com o Covid-19, como todo mundo já sabe. Não é isso? Então, aqui tem algumas instruções aqui, ó. A UBMEP 2020. 10 de fevereiro, a de 2020, a de fevereiro, isso aqui já passou, não é isso? Também já passou. Então, vamos para cá. Setembro, 22. De setembro, como eu já falado aqui, é a primeira fase da prova. Vocês avisam aí que no dia 23 de setembro de 2020, a 6 de outubro de 2020, é o período da escolha de enviar os cartões de respostas nos anúncios classificados para a segunda fase. Então, tem que enviar as cartões de respostas. 4 de novembro de 2020, a divulgação da classificação para a segunda fase. Então, quem classificou aqui, vai ser divulgado aqui, dia 4 de novembro. 9 de novembro de 2020, a 10 de dezembro de 2020, período para as escolas solicitaram tratamento especial, para as pessoas que têm problemas especiais, para a segunda fase. 11 de novembro de 2020, a 19 de janeiro de 2021, período para as escolas indicarem, na página do OBMEP, os professores e os alunos classificados para a segunda fase. Aqui a data, onde vai ser divulgado os professores. 24 de fevereiro de 2021, já o próximo ano, divulgação dos locais de prova, tá? Da segunda fase. 25 de fevereiro de 2021, a 12 de março de 2021, período para as escolas solicitarem prova em trânsito de transferência. 27 de março de 2021, no sábado, a prova da segunda fase. Esse é no sábado, tá vendo aqui? 15 de junho de 2021, divulgação dos premiados. Então, fique ligado aí nessas informações, pode surgir novas informações referente à prova da OBMEP, a OBMEP agora é o OBMEP 2020 barra 2021. Compartilha com os amigos de vocês, beleza, pessoal? Se você não for inscrito no canal, se inscreva no canal, para saber novas informações, tá? Referente a, é... Relatamente ao OBMEP e outras coisas que também vão surgir aí no canal. E também, deixa o like aí, pessoal, se você gostou, tá bom? Compartilha aí, beleza? Até o próximo vídeo aí e fui!